Um dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na me virta Olhando pra mim, na me virta Indio Corme Chorta 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 Any last words? How's your sister? They told us don't you ever come around here Don't wanna see your face, you better disappear Work out with me? No 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal 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 e ative o sininho. Nossa Tu joga dentro, soca com força, vagabora Não deixa de jogar Tu joga dentro, soca com força, vagabora Não deixa de jogar Tu joga dentro, soca com força, vagabora 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 A 6.2 litre V8 A 6.2 litre V8 A 6.2 litre V8 A 6.5 litre V8 F*** you off. Show my face. Yes, sir. Negative. Are you ugly? Quite the opposite. Nice to meet you. You too. No, I'm so sorry. I'm so sorry. Tell me about yourself. Okay, I'm Gabrielle. Give each other a chance. Yeah, let's give each other a chance. Okay, you want to do that? I do see you as a friend. No. Bye, mutuh. Bye, mutuh. Bye, mutuh. Bye, mutuh. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL